Olá, pessoas queridas! É um prazer estar aqui nesse canal, a convite da minha querida amiga Beth Kho, fazendo parte desse quadro, elevando a frequência. Esse convite eu recebo com muita honra e escolhi esse tema para trazer aqui um bate-papo toda semana sobre como podemos elevar a nossa frequência. Bate-papos com ideias, sugestões, coisas que podemos fazer de forma simples no nosso dia a dia e estarmos atentas a essa nossa frequência, a nossa vibração. Mas o que é isso? A nossa frequência energética, a nossa vibração, ela é uma assinatura daquilo que a gente está vivendo, um registro daquilo que a gente está vivendo naquele momento na nossa vida. E o tempo todo estão acontecendo um monte de coisas, né? E aí, qual é a informação que a gente passa, além das palavras, né? Além dos gestos? as nossas emoções, as emoções que a gente está vivendo ali o tempo todo, que a gente está vibrando, a gente está emanando uma informação, uma vibração, uma frequência. Mais ou menos assim, a gente está num lugar tocando uma música alta e a gente está perto da caixa de som, o volume está muito alto e a gente sente aquela vibração da caixa de som. Então, é mais ou menos isso. A gente emite uma frequência a partir do que a gente sente. E a gente está sempre sentindo alguma coisa, mesmo que seja neutralidade, paz. Às vezes a gente nem percebe. na verdade, é isso que a gente vai falar aqui, né? A gente passa, passou boa parte da vida e alguns momentos, uma boa parte até do dia, sem prestar muita atenção, né? No que a gente está sentindo. Mas o tempo todo a gente está sentindo alguma coisa, né? Pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser alegria, pode ser tranquilidade, pode ser preocupação, alguma coisa está ali. E o que que essa coisa, que é essa emoção, esse sentimento que está ali vibrando na gente, faz, né? Ela é uma informação. É uma informação para o nosso corpo e também para o nosso entorno, para o nosso campo de energia e para o mundo. Por quê? Porque nós somos energia. Nossas células, nossas moléculas, tudo é feito de energia. Isso a gente já sabe, não é uma grande novidade, apesar de ainda não se falar tanto como a gente a gente aprende na escola ou ao longo da vida, que é outra coisa. E agora a gente já ouviu falar, já entende melhor, mesmo sem perceber exatamente como funciona, mas sabemos que essa energia é, vibra, né? Assim como as nossas moléculas estão ali agitadas, a gente está calor, aquilo está vibrando mais e a gente percebe isso num jeito, nas sensações, apesar de não saber teoricamente como funciona, a gente percebe, a gente sente, né? Então, aquilo que faz o coração bater mais forte, né? Aquilo que faz o coração ficar apertadinho, tudo isso está vibrando, está emitindo uma frequência, né? Para o nosso campo, para o mundo, para toda a nossa volta, para todos. E, para que a gente precisa ter atenção a isso, né? Porque isso é o que nós somos, o que faz parte de nós e o que faz a coisa funcionar de um jeito ou de outro. Então, na verdade, a gente pode alterar um pouco a forma como isso acontece. Ao invés de que é do contrário, a gente sempre achou, ah, eu estou triste, eu estou muito feliz, mas eu não tenho nada com isso. Isso foi o externo, né? Aquela informação externa que veio para mim e me trouxe isso. Então, eu ouvi uma notícia, alguém me falou alguma coisa, fulano chegou e me contou algo que eu gostei ou não gostei. E aí, eu sou simplesmente o receptor daquilo e eu vou agir sem perceber, né? A gente fez muito isso e agora a gente pode conhecer também um pouco mais sobre isso, sobre nós mesmos, perceber como é e até mesmo falar assim, opa, eu posso tomar conta disso aqui, eu posso fazer os meus ajustes, eu posso fazer do meu jeito. Parece difícil, né? Parece impossível até, as primeiras vezes que a gente ouve isso estranho, mas eu vou te dizer que sim. A gente pode controlar o que a gente recebe de informação e aquela emoção que vai causar na gente, tá? Aquela informação, como é que eu vou receber isso? Então, vamos lá. Existe um médico americano, o doutor David Hawkins, ele criou uma tabela. Ele foi medindo a frequência das nossas emoções, das emoções humanas. Enfim, ele veio estudando muitas outras coisas e foi chegando nessa conclusão, que cada emoção, ela tem uma vibração, ela tem uma frequência, uma faixa de frequência, como a frequência do rádio. Pra gente ouvir aquela estação, a gente precisa ajustar ali, naquele número certinho. Se a gente não colocar naquele número, a gente não ouve aquela estação, pode ouvir outra, né? Então, ele foi medindo e verificou que existe uma neutralidade e existe frequência acima dessa neutralidade e abaixo dessa neutralidade. Algumas pessoas chamam de positivo, negativo, não gosto muito de partir por aí, porque tem uma conotação de bom, ruim e não é de bom e ruim, né? As emoções estão aí, a gente vai sentir. O que aquilo faz, a gente permite que aquilo, como aquilo, a gente permite que aquilo faça com a gente, né? É que é a questão. Então, vamos lá. As frequências mais altas, ele percebeu que são essas emoções que nos fazem muito bem, né? A gente se sentir muito bem. A gente se sente feliz, alegria, né? A gratidão, a boa vontade, aquilo de querer ajudar os outros e você poder fazer uma coisa legal pra alguém. Isso são frequências mais altas, o amor. Então, elas estão lá em cima e elas têm um poder, inclusive, enorme de fazer com que a gente tenha incríveis resultados na nossa vida. Aqueles resultados que a gente deseja, não só pra gente, mas a nossa volta. E tem as emoções abaixo do neutro, que são as emoções que a gente também tem, claro. Raiva, culpa, vergonha, medo. Essas frequências, essas emoções têm frequências mais baixas. E elas são frequências que... São as emoções que a gente sente assim, aquela coisa com o coração apertado, aquele mal-estar, até dor física, né? Essas frequências, ele diz que a gente... 85% da população do mundo fica do neutro pra baixo, na maioria das vezes. E apenas 15% fica do neutro pra cima, na maioria das vezes. E essas frequências mais altas têm um poder tão grande que as pessoas que conseguem se manter mais tempo nessas frequências mais altas, na alegria, na paz, no amor, na gratidão, elas alteram o campo energético toda a sua volta, né? E vamos dizer do planeta, porque nós somos tudo, nós influenciamos tudo à nossa volta. Essas pessoas, cada pessoa compensa milhares de pessoas que vivem sempre abaixo da... Da baixa frequência, das baixas frequências. Da cibra abaixo da normalidade, da neutralidade. O que que eu quero dizer com isso? É o poder que a gente tem. E o quanto é importante nós ficarmos atentos às frequências, às nossas emoções, o que que a gente está emitindo. Nós temos o nosso campo vibracional, que interferimos com tudo que está à nossa volta. E com o planeta, porque aqui que a gente mora, aqui que é a nossa casa, mesmo que essa história pareça estranha para você, pense com carinho, experimente. Vou dar um exemplo prático, que você vai ver como funciona. Você está na sua casa, tudo bem, e chega alguém na sua família soltando os cachorros. Estava com raiva, aborrecido, não sei o quê, e chega uma fera. E começa a falar rispidamente com você, contar aquela história meio de mau humor. Como você fica? Você vai lá feliz, numa boa, estava na paz, e chega essa pessoa agindo assim. Você consegue passar ileso sobre aquilo? Normalmente não, né? A gente entra na história, se mete, dá palpite. Às vezes, mesmo que fique calada, a gente sente um aperto no coração. Às vezes, interage com a história da nossa cabeça, né? Tipo, mas por que que fulano fez isso? Mas por que que não sei o quê? Imagina se fosse assim. E no meu lugar, mesmo que não fale, a gente entrou naquela frequência. Não é? Aquilo, você fica se sentindo mal. Se você perceber, aquilo te tirou da sua paz. Mas de uma forma, não foi legal. Você está agora com raiva, irritado, angustiado, preocupado, ou triste pelo outro. Percebe como altera? Como você já está ali, naquele lugar também. O contrário. A pessoa chega e dá uma notícia maravilhosa para você. Nossa, olha o que aconteceu. Como é que faz seu coração? Ah, expande, né? Expande. Você fica feliz, você comemora, abraça. Me conta mais, né? Fica com um sorriso. Você entra naquela frequência também. Qual é aquela que te faz sentir melhor? É aí. É esse lugar que a gente deve buscar. Esse lugar. O lugar onde a gente se sente bem. Ah, Sandra, mas é difícil a situação e tem isso e tem aquilo. Toda hora acontece um negócio. Eu estou num período que não está legal. Ok, claro, nós todos passamos por momentos, às vezes mais curtos, mais longos, subimos e descemos, aquelas curvinhas, né? A gente, eu até falo para os meus filhos, eles ficam às vezes injuriados. Ah, o que ele tem para fazer? Ele está achado, está com tédio. Eu falo, olha, a vida não é um parquinho de diversão, né? E mesmo no parquinho de diversão, a gente toma susto, dependendo do brinquedo, né? Sente medo, dependendo do brinquedo. É realmente uma montanha russa de emoções. A vida é assim. Mas e se você escolher um lugar onde nem tudo exatamente é uma festa, mas que onde também você possa ficar bem, se sentindo bem, se sentindo em paz. Ah, mas é muito difícil. Mas é um treinamento. A gente pode escolher estar nesse lugar, apesar do que esteja acontecendo. Apesar do que esteja acontecendo na nossa volta, na nossa vida, até mesmo no nosso corpo. Pode acreditar. Nós temos esse poder. Mas como eu faço isso? Existem muitas formas de fazer isso. Nós podemos buscar conscientemente coisas, situações, que nos tragam um bem-estar. Mas como assim? Você pode escolher fazer uma breve meditação. Que seja de dois minutos, uma respiração. Um momento onde você possa relaxar, entregar um pouco aquelas tensões e deixar soltar. Uma meditação mais longa, que seja do seu agrado, de coisas que você goste. A meditação guiada. Ah, mas eu não sei meditar. Não tem problema. Faz uma meditação guiada. Ouve uma mensagem, um vídeo. Aquilo que faz você te trazer esperança. Ou algo divertido. Por que não? Ouvir uma coisa, uma coisa engraçada. Botar um filme. Uma música para você dançar. Uma música alegre que te lembre coisas legais. Que te divirta enquanto você está lá fazendo suas coisas. Ou mesmo no trabalho. Você pode colocar um headphone. Ou você pode ir ao banheiro. E ficar ali dois minutos e respirar. Existem muitas coisas que a gente pode fazer. Uma delas, vou deixar a dica. É buscar a beleza. A beleza. Ela é um grande poder. E olha, se a gente buscar a nossa volta, tem beleza em tudo. Essa planta aqui, por exemplo. Você tem uma flor em casa? Para de frente para a sua planta. E olha os detalhes. Mesmo que não tenha flor. Porque a flor realmente é uma coisa maravilhosa, linda, colorida. Enfim. Mas se for uma folhagem. Olha para aquilo. Se permite minutos. Um tempinho para observar a beleza daquilo. A beleza daquela construção. Como aquilo foi feito e está ali. E a função daquela planta. Ela renova o ar para a gente. Perceba a beleza em pequenas coisas. Se você está na rua. Perceba a beleza de duas pessoas de mão dadas andando na rua. Perceba a beleza do céu, do sol. Ou mesmo da chuva que cai para molhar a terra. Ah, mas isso é muito simples. Isso eu já sei. É simples. Mas é para ser simples. É na simplicidade que a gente encontra. As coisas preciosas. Porque a gente não precisa estar na situação mais incrível. Sensacional dos sonhos para se sentir bem. Esse é um exercício de todo o tempo. Lembra que eu falei de estar com a frequência mais alta? E a gente escolher estar lá. Então, por que não exercitar com essas simples coisas? É como fazer ginástica. A gente vai movimentando aquele músculo e ele vai ficando mais forte. E um dia a gente consegue mais. Mas, se hoje eu só consigo subir três degrados de escada, se eu começar a treinar, eu consigo subir cinco, depois um lance, depois três. De repente, eu posso subir todos os meus andares de escada, porque hoje eu consigo, porque eu fiz lá. Eu fui treinando um pouquinho. E a mesma coisa é treinar, estar uma frequência mais alta, se sentindo bem, sentindo um lugar onde você está em paz, onde você está alegre. Eu vou me sentir alegre o tempo todo? Poxa, pode ser, né? Mas e se você não consegue e acha que é impossível? Mas se você conseguir ficar sereno, tranquilo? Mesmo que tenha um monte de coisa para acontecer, lembrar que você, nesse momento presente, pode escolher estar em paz. E uma coisa que é importante é escolher também, estar atento no que você mesmo permite que tragam para você, né? Ah, eu estou vendo um filme e todo mundo aqui escolheu ver um filme e aquele filme tem muito drama, muito sofrimento. E eu me envolvo muito, eu entro na cena, eu entro na história e fico ali com o meu coração apertado. E depois que aquele filme acaba, eu, nossa, fico pensando naquilo três dias. E se você não ficar vendo um filme? Se você escolher fazer outra coisa? Ah, mas eu combinei, todo mundo vai ver filme. Mas você pode mudar. Por que não? Algo para que te faça bem. Escolher uma coisa que te faça feliz, que te faça se sentir bem. Aquele, aquele noticiário, nossa, nossa mídia é assim, né? Só traz tragédia, parece que o mundo está acabando a cada dia e a gente ouve falar dos nossos avós, dos nossos pais e todo mundo falar isso. E a gente também está aliviando a mesma história, o mundo está sempre acabando. Está sempre horrível, está tudo horrível. Será? Eu vou te fazer um convite. Busca. Se você não quer ficar sem ouvir as notícias, você precisa estar informado, ok. Se você vê as mesmas notícias de manhã, de tarde e à noite, que tal ver só uma vez ao dia? Então, você já se informou, né? E no resto do tempo, faz um teste. Busca em alguma fonte de pesquisa, e olha que tem na internet, para cada notícia, seja de que área for, economia, saúde, enfim, coisas do seu bairro, da sua cidade. Para cada notícia, que você acha que não foi legal, busca na internet, uma notícia maravilhosa, de pessoas que estão fazendo a diferença nesse mundo. Então, fazendo, fazendo, criando, movimentando projetos em todas as áreas. Na área da ciência, na área da saúde, na área do convívio, na área de auxílio às crianças, aos idosos. A gente tem um mundo, tá cheio, assim, de gente, fazendo coisas lindas. Você sabe, claro que você sabe, você não precisa nem, de repente, ir na internet. Você conhece pessoas, você nem conhece grupos, você já ouviu falar, de repente, até num lugar que você frequenta, pessoas que fazem coisas bonitas, que fazem coisas belas. A gente não precisa acreditar, só que tá acabando, que tá ruim, que não vale nada. Vamos fazer diferente? Vamos olhar para as coisas que funcionam, que estão cada vez mais surgindo aí, que estão vindo para auxiliar as pessoas, para cuidar do planeta, tecnologia. Pessoas jovens, pessoas que passaram a vida toda estudando e agora estão trazendo resultados incríveis, descobrindo coisas maravilhosas. Mas por que a gente não sabe? Porque não aparece na televisão. Na televisão não aparece. Muito raramente. Alguns programas muito pontuais. Quer ver? Até mesmo os desenhos animados começam com um drama, ou tem um grande drama. Uma perda. Nossa. O meu filho mais velho, quando eu era pequenininho, eu demorei muito para deixar ele ao cinema com os amigos. Sozinho, assim, com a mãe. E de pessoas que eu confiava. Porque ele chorava muito no cinema. Ele saía muito triste. E porque ele ficava muito emocionado. Era muito drama. Era muito, mesmo que a história terminasse bem, mas era um drama. Era uma muita perda. E eu ficava muito comovida. E algumas pessoas, às vezes, a gente marcava de junta. E as pessoas ficavam assim, nossa. E as crianças morrendo. E meu filho chorando. Triste. Eu tinha que acolher ele no cinema. Depois. Então. Você fica assim, nossa. Eu fiquei assim, não queria deixar. Porque as pessoas, como as outras crianças, nem conhecem direito. A criança está chorando. Como é que você acolhe o filho que não é teu filho, não conhece. Então, é isso. Gente. A gente foi programado. Para ver coisas. Tem que ter sofrimento para depois ser feliz. Tem que dar errado para depois dar certo. E será que é isso mesmo? Se a gente escolher mudar essa programação. Na verdade. A gente pode. Está na nossa mão. E a minha proposta. Com esses encontros semanais. É trazer aqui. Ideias. Conversas. E pequenas práticas. Para mostrar. Que é possível. Sim. Nós. Temos esse poder. Somos nós. A gente não precisa ficar. Vagando. Lá no mar. Deixando a mara levar. Nós fazemos. A mudança. Nós. Viajamos. Nós. Temos o leme. Nosso barco. Nós podemos conduzir. Para onde a gente quiser. Mesmo que tenha uma onda grande. Mesmo que o vento não esteja favorável. A gente pode escolher a manobra. Né? Mesmo que seja aguardar um pouco. A tempestade passar. Por que não? Então. É um convite. Esteja aqui. Venha. Bater papo. Venha dar ideias. Ouvir ideias. Deixe aqui as ideias que você teve. As suas sugestões. Os seus insights. Como funciona para você. O que você já experimentou? Você gostaria de compartilhar? O que você faz que é legal? Que funciona? Que te coloca lá em cima? Ou que te faz sair daquela confusão e te deixa em paz? Compartilha. Compartilha aqui comigo. Com todo mundo. Vamos juntos. De mãos dadas. Aumentar nossa frequência. E fazer diferente. A gente. Transforma a nossa vida. E o nosso mundo. Dessa forma. Pode acreditar. Eu vou te convidar. A fazer. Uma conexão. Rapidinha. Feche seus olhos agora. Sentada. Ou até mesmo deitada. Se preferir. Relaxa. E começa a respirar. Simplesmente respirar. Intencionalmente. Deixando a respirar. Deixando o arantar e sair. Confortavelmente do seu jeito. E cada vez que você inspira. Traga um sentimento de gratidão. Por poder respirar. O seu corpo. O seu corpo faz isso por você. Todo o tempo. Inconscientemente. Agora você está prestando atenção aqui. No ar entrando e saindo. Mas na maioria do tempo. Simplesmente. Respira. Sem prestar atenção. E é assim. É simplesmente assim. Agradeça o seu corpo. Por você não precisar pensar nisso. E tantas coisas. Que funcionam. De forma tão maravilhosa. Incrível. O nosso corpo. Que é um grande presente. Agradeça. A maravilha que é respirar. Agradeça. A terra. Nosso planeta. Que nos fornece o ar. Todo o tempo. A gente não precisa pensar. Se vai ter oxigênio disponível. Não. Não está lá. Todo o tempo. A cada segundo. A cada inspiração. E a gente libera o gás carbônico. E recebe o oxigênio. Todo o tempo. Não é maravilhoso? Agradece. 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 E permite que essa energia. Esse sentimento de gratidão. De alegria. De bem-estar. Por se dar conta desse presente. Esse bem-estar. Se espalhe. Para além do seu corpo. Como se fosse uma onda. Uma onda grande. Uma onda grande. Vibrando. Por toda a sua volta. E todo o ambiente que você está agora. Recebe dessa energia. Da gratidão. Da alegria. Do bem-estar. Tudo. E todos. Recebem. E é tão bom. Poder compartilhar. Mesmo que a gente não veja. Acredite. Você está tocando. O campo vibracional. Do seu ambiente. De todos a sua volta. E você pode expandir ainda mais isso. Vamos lá. Leve a sua gratidão. A sua alegria. O seu bem-estar. Faz como se fosse essa onda agora. Grande. Gigante. Saindo da sua casa. Saindo. Para longe. Muito. Muito. Longe. Para todos os lugares da sua cidade. Sente. Como é gostoso. Agradece. Mais. Essa possibilidade. Agora. Essa onda que você emite. Envolve. O planeta. Agradece. É como se você estivesse abraçando o planeta. Agradecendo a Terra. Por essa maravilha. Por essa oportunidade. se você estivesse abraçando o planeta. Se sinta abraçado. E relaxe. E relaxe. se você estivesse abraçando o planeta. Sinta. Como você está agora. Nesses breves minutinhos. como isso pode ser importante para alterar a sua frequência. Isso que você pode fazer em menos tempo. Um minuto. Dois minutos que seja. Você respira. Fecha os olhos. Respira. E agradece. E envia esse sentimento de gratidão para tudo a sua volta. Você pode fazer em qualquer lugar. No trabalho. No transporte. Na sua casa. No banheiro. Você pode fazer por um pouquinho de tempo. Que seja. Um minuto. E aquilo. Aquela situação. Aquele momento que parece desconfortável. Que está desconfortável por algum motivo. Ele. Desaparece. Porque você está presente agora. Vivendo algo maior. E quando você retorna. Você está mais leve. Para lidar com qualquer situação. Escolha. Alterar a sua frequência. Para uma frequência mais alta. E a gente vai fazer. Muito isso aqui. Muitas conversas. Muitas ideias. Para a gente poder experimentar. E viver mais e mais isso. Obrigada. Por estar aqui comigo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.